A Número Regimental declara aberta a 16ª reunião ordinária da Comissão de Minas e Energia da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A Presidência solicita que os senhores deputados e senhores deputados façam seu registro biométrico para o terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione digital no leitor, observando se a presença foi computada. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta é receber, discutir e votar proposições da comissão. A Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do deputado Raul Belém, presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, convidando os membros da comissão para audiência pública realizada no dia 30 de 11 na Câmara Municipal de Paracatu, que teve como finalidade debater as questões afetadas à fiscalização ambiental e propriedades e empreendimentos rurais no Noroeste de Minas Gerais e as constantes interrupções da energia elétrica em Paracatu. Em meio da senhora Clarice Dutra, curtinho a função, encaminhando por meio de fala com as comissões, informando que é advogada e especialista no setor elétrico, e como membro e fundadora da ABDEM, Associação Brasileira de Direito da Energia e do Meio Ambiente, e secretária-geral da Comissão de Direito de Energia da OAB, se colocando à disposição daquilo que for necessário para contribuir com o tema Energia em nosso Estado. Quero agradecer a presença dos nossos colegas parlamentares, o deputado Ricardo Campos, Adriano Alvarenga, deputado Busco, deputado líder Cássio Soares, Arnaldo, quanta honra, Uberlândia presente. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Na qualidade de relator do projeto de lei nº 761, barra 2019, segundo turno, institui a política estadual de incentivo ao uso de biomassa para geração de energia, autor deputado Busco, e nós vamos relatar. Relatório de autoria do deputado Busco, a proposição em empígrafo institui a política estadual de incentivo ao uso de biomassa para geração de energia. Aprovada no primeiro turno, na forma de substitutivo nº 2, vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102,18, combinado com o artigo 189 do regimento interno. Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte desse parecer. Fundamentação. A proposição em análise institui a política pública de incentivo ao uso de biomassa para geração de energia. Para tanto, propõe um conceito de biomassa, descreve os objetivos dessa política e os meios para suplementação, além de consignar a ela os instrumentos já disponibilizados pela lei nº 11.405, de 1994, que cria a política de desenvolvimento agrícola do Estado. Conforme já observada em primeiro turno por essa comissão, o projeto busca potencializar o uso da biomassa para geração de energia e reconhece a sua importância em território tão amplo e diverso como o de Minas Gerais. Na ocasião, ressaltamos ainda que sua utilização pode estabelecer, junto com o aproveitamento eólico, solar e hidrológico, como um importante pilar para a descarbonização da economia mineira e brasileira. Vale recordar que unidades geradoras que utilizam biomassa clássica ou biogás são elegíveis para adesão ao sistema de compensação de geração distribuída, instituído pela Agência Nacional de Energia Elétrica ANEL, como mini e micro geração distribuída, ou diretamente com unidade de geração centralizada. Em ambos os casos, classificam-se como alternativas econômicas para prefeituras, empreendimentos rurais ou instalações industriais, como no caso da cogeração já consolidada no setor do agronegócio. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 7621, barra 19, em segundo turno, da forma do vencido em primeiro turno. Projeto de lei 761, barra 2019. Redação do vencido. Dispõe sobre a política estadual de incentivo ao uso de biomassa para geração de energia. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, a política estadual de incentivo ao uso de biomassa para geração de energia, com vistas a estimular o aproveitamento econômico da biomassa como fonte de energia renovável e contribuir pela diversificação da matriz energética no Estado, atenderá ao disposto nessa lei. Parágrafo 1º. Para efeito do dispositivo nessa lei, considera-se biomassa a fração biodegradável de produtos e resíduos de origem vegetal ou animal provenientes da agropecuária, da civil cultura e das indústrias conexas, bem como os outros segmentos industriais e urbanos. Artigo 2. São diretrizes da política de que se trata essa lei. Primeiro, a proteção ao meio ambiente por meio da adoção das energias renováveis. Dois, o aproveitamento da biomassa de resíduos agrícolas, florestais e industriais ou urbanos que possam ser utilizados para geração de energia. Três, o reconhecimento da biomassa como bem econômico e valor social capaz de gerar trabalho e renda. Quatro, a promoção da ecoeficiência por meio da geração economicamente viável de energia a partir do uso de biomassa. Cinco, a redução do consumo de energia oriundo de fontes não renováveis. Seis, a diversificação da matriz energética do Estado. Sete, a cooperação entre os órgãos e entidades públicas, empresas, organizações não governamentais e demais segmentos da sociedade para exploração do potencial energético da biomassa. Artigo 3. São objetivos da política de que trata essa lei. 1. Estimular o comércio de bens e a prestação de serviços relacionados ao sistema de produção de energia a partir do uso da biomassa. 2. Estimular projetos ou empreendimentos agropecuários e agroindustriais que utilizem a biomassa como fonte de energia. 3. Estimular os investimentos em sistemas geradores de energia a partir do uso de biomassa. 4. Articular órgãos e entidades públicas com empreendimentos privados por meio de cooperação técnica e financeira em projetos que visam ao aprimoramento energético da biomassa. 5. Estimular o cooperativismo e associativismo em projetos relacionados ao aproveitamento energético da biomassa. Artigo 4. Na implementação da política de que trata essa lei poderão ser adotadas os seguintes instrumentos. 1. Estímula a pesquisa científica e tecnológica para o aproveitamento da biomassa na produção de energia e a transferência de tecnologia para atividades privadas. 2. Incentiva a municípios que estimulam projetos para a produção de energia a partir do uso de biomassa. 3. Incentiva o cooperativismo e a formação de consórcios para a exploração da cadeia produtiva da energia a partir do uso de biomassa. 4. Adoção do licenciamento ambiental simplificado, quando aplicável para empreendimentos da cadeia produtiva da energia a partir do uso de biomassa. 5. Promoção da educação e qualificação de agentes públicos e privados com foco no aproveitamento da biomassa com fonte renovável de energia. Parágrafo único. 5. Além dos instrumentos a que se refere o CAPT, na implementação da política de que se trata essa lei poderão ser adotadas quando aplicável ações e instrumentos privados no artigo 10 da lei 11.405, de 28 de janeiro de 1994. Artigo 5. Artigo 5. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. É o nosso relatório em discussão pela ordem, deputado Busco, autor da matéria. Apesar do deputado presidente desta comissão de Minas e Energia, deputado Gil Pereira, deputado Ricardo Campos, que também compõe esta comissão juntamente conosco, eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência como relator deste nosso projeto, que é o projeto 761-2019. É um projeto que apresentamos já há algum tempo, mas um projeto extremamente importante, sobretudo para a sustentabilidade e geração de energia, cujo nosso Estado demanda e muito. Nós temos trabalhado muito, sobretudo, junto à CEMIG, Vossa Excelência, da mesma forma, o Ricardo, também da mesma forma. Essa comissão, de forma muito especial, nós temos trabalhado, debatido muito esse tema com relação à geração de energia e à distribuição de energia para todo o Estado de Minas Gerais. Nós temos aí um Estado, um crescente, extremamente importante, porém importante também que a gente busque essas fontes também de geração de energias para que nós tenhamos energia suficiente. E a questão da energia a partir da biomassa, nós estamos dando oportunidade a vários segmentos, através do sistema de cooperativismo, associativismo, as próprias prefeituras, os próprios produtores rurais, que hoje geram resíduos através das suas atividades, quer seja no setor industrial, quer seja também nas atividades do setor rural, e são resíduos que vão para a natureza sem qualquer utilização. E nós sabemos que esses resíduos são altamente produtivos, sobretudo na geração de energias através da biomassa. Então, quero agradecer a Vossa Excelência pelo parecer favorável, pela contribuição que está dando a esse nosso projeto, e espero que com esse incentivo, com a criação desta lei e o incentivo por parte do Estado, dos municípios, nós tenhamos então a geração da energia através da biomassa, de uma forma responsável e de uma forma sustentável. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Ricardo Campos. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Bosco. Eu quero aqui parabenizar o nobre deputado Bosco por essa brilhante iniciativa, e também o nosso presidente e relator do projeto, de uma ação tão fundamental para o desenvolvimento do Estado. Hoje, os nossos governos, inclusive lá na COP28, têm anunciado cada vez mais investimentos nas energias limpas, renováveis e verdes, e a biomassa, além de gerar energia, ela com certeza preserva o ambiente, tanto é que o governo federal, o presidente Lula e o nosso ministro Alexandre Silveira, no PAC-3, no Programa de Aceleração de Crescimentos, nós teremos mais de 20 bilhões de reais disponíveis para que os estados, municípios, as empresas possam recorrer junto ao BNDES para implementar esse belíssimo projeto do senhor aqui em nosso Estado. Então, não vejo a hora de votarmos eles em plenário também, para que nós possamos fazer com que a nossa comissão efetive tudo o que o Brasil tem vivido. Política energética renovável, energia verde e a biomassa realmente é um mecanismo muito importante. Então, eu queria recumprimentar o deputado pelo projeto e também o nosso presidente pela relatoria e torcer para que nós possamos levá-lo para o plenário o quanto antes. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado Ricardo Santos. Mais uma vez, parabéns, seu deputado Busco, por esse importante projeto. Em votação, o parecer. Os deputados concordam, permanecem como se encontram. Aprovado o projeto de lei 761, barra 2019, do deputado Busco. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições. Indago, senhores deputados, se tem alguma matéria a ser apresentada. Pela hora, presidente. Pela hora, deputado Ricardo Campos. Queria aqui trazer essa comissão, um pedido nosso e de várias cidades que nós temos percorrido e observado um grave problema que tem ocorrido com relação à CEMIG. Varzelândia, nos últimos 20 dias, teve interrupção de energia por mais de duas vezes, por mais de 24 horas. Lagoa dos Patos, a zona rural de São João da Ponte tem tido a baixa carga energética, o que tem comprometido muito poços artesianos, município de Mirabela, município de Manga, município de Salinas. Bom, esses são os relatos que me têm chegado. E, assim, está me trazendo uma preocupação muito grande com relação à disponibilidade de carga pela CEMIG na nossa região, no norte de Minas, no noroeste também, Riachinho e Brasilândia de Minas também ficaram sem energia nos últimos dias, em torno de 8 a 10 horas. Então, eu queria propor ao presidente aqui, ao deputado Bosco, que nós encaminhássemos um requerimento para a CEMIG com pedido de informações sobre a disponibilidade de carga para os municípios mineiros, nos últimos 60 dias, para nós termos uma noção do que está ocorrendo. Se esses municípios estão tendo prejuízo de carga energética em função da falta de energia mesmo, ou em função de um poste, uma rede de distribuição na região, que caiu e demorou 24 horas para ser reparado, o que nós não podemos é o quê? É o caso que tem ocorrido em Vazelândia com frequência, o povo ficar sem energia, a população recorrer a nós, parlamentares, para que possamos dialogar com a CEMIG e nós dialogarmos com a CEMIG e nenhuma providência ser tomada. Então, isso gera um constrangimento para os prefeitos, para os vereadores, para nós, parlamentares, e seria interessante esse encaminhamento de requerimento com pedido de informações e de providências para a CEMIG não deixar a gente no escuro, literalmente no escuro, na informação e no escuro sem energia. Para você ter ideia, deputado Gil Pereira, a situação que nós trouxemos aqui há 30 dias atrás de Vazelândia, que ficou 24 horas sem energia, nós não tivemos resposta até hoje. E nós sabemos que a CEMIG tem um quadro capacitado de alto gabarito, as pessoas são muito comprometidas, mas talvez o atendimento não está sendo feito porque faltam subestações. Nós temos um pedido lá, por exemplo, da construção de uma subestação em Vazelândia, de uma subestação de energia em São João da Ponte, de uma subestação de energia em Arinos, para potencializar mais ali Riachim, Urucúria, Uruânia, Brasilândia. Então, eu queria pedir o apoio dos novos colegas aqui, para me ajudar a resolver essa situação desses municípios que têm nos pautado, que tem ocorrido falta de energia por mais de oito horas e a solução tem sido muito demorada e prejuízo tem sido dado. Então, eu queria contar com o apoio dos deputados nessa nossa proposição. Pela ordem, senhor presidente. A palavra do deputado Bosco. Eu gostaria aqui, senhor presidente, Gil Pereira, e dentro da fala aí do nosso amigo deputado Ricardo, também fazer aqui uma manifestação com relação ao Alto Paraná e o Triângulo Mineiro. Esse fato de falta de energia nos nossos municípios, principalmente no setor rural, tem sido muito recorrente. E eu acredito até, deputado Ricardo, que o gargalo não é tão somente a questão da falta de energia, da disponibilidade de energia. Eu acho que o fato é questão de manutenção dessas redes, porque na minha região, por exemplo, ocorreu cidades que ficaram horas, dias sem energia, a exemplo de Ibiá, a exemplo de Campos Altos, a exemplo até mesmo de Araxá e de outras cidades na região. E o fato ocorrido, o motivo dessa falta de energia foi porque caiu uma árvore sobre uma rede, caiu um eucalipto nessas redes, e partiram o fio, derrubaram o porto, e a CEMIG vai naquele local, de repente, eles conseguem detectar o problema em um ponto, conseguem resolver aquele ponto, quando religa ali, a energia volta em questão de segundos, de minutos, há queda de novo, novamente, porque existem outros pontos também estrangulados. Então, eu já até tive a oportunidade de conversar com alguns membros da CEMIG, e reitero as palavras de V. Exª, que realmente a gente tem um corpo de técnicos na CEMIG bastante competentes, comprometidos, mas o problema está lá na ponta. São redes muito extensas, com religadores de uma distância muito alongada, e por isso está trazendo, eu acredito que seja um dos fatores que está trazendo recorrentemente esses problemas. Então, dentro dessa nossa solicitação junto à CEMIG, nós temos aqui solicitar à CEMIG uma manutenção mais constante, mais permanente, inclusive, se for o caso, de notificar proprietários rurais que estão plantando florestas de eucalipto dentro da área que não é permitida, que é muito próxima à rede. Então, acredito que é uma situação que deva ser trabalhada junto também com esses segmentos que, às vezes, plantam a floresta, plantam árvores, plantam determinado tipo de florestas muito próximo e que vai acarretar esse problema. A gente conhece muito, principalmente na nossa região, vários locais que os próprios produtores rurais já chegam e falam assim, deputado, nós estamos com um problema aqui, está faltando energia tantas horas, e nós já sabemos onde é o problema. O problema é lá no ponto tal, na fazenda do fulano de tal, que tem uma plantação de eucalipto muito próxima à rede, que pode ir lá, que o problema é lá. E aí você dá essa sugestão e, de fato, vai a equipe de manutenção, normalmente terceirizada da CEMIG, anda, 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 percorre, percorre o trecho, aí, quando tem uma informação dessa, chega lá e, de fato, o problema está naquele ponto. Então, acredito que, dentro de tudo aquilo que o senhor falou, a questão de manutenção também é um quesito extremamente importante para que a CEMIG possa estar desenvolvendo e garantindo aí uma estabilidade no fornecimento de energia para os municípios e, de forma especial, também, para os nossos produtores rurais. Eu quero concordar com o deputado Busco, com o deputado Ricardo Campos. Eu ligo para a CEMIG, para os colaboradores, e aqui eu quero ressaltar o Elezer, o João Paulo. Nos atende sábado, domingo, à noite, à madrugada. O doutor Marnei também tem ligado para ele. Enfim, realmente, levei, segunda-feira passada, uma turma de empresários do agronegócio, lá de Puritizeiro, com o prefeito Pedro Braga, e, realmente, são dezenas de pivores, de pivô central, que estão sem energia lá na ponta, porque, realmente, é o que você falou, talvez, a manutenção. Então, a CEMIG deu, realmente, uma melhorada, mas precisa melhorar muito mais. E aí, eu reforço a palavra, tanto do deputado Busco, quanto do deputado Ricardo, das empresas que prestam serviços à CEMIG. Eu acho que nós temos que ter mais empresas, mais funcionários que possam estar na ponta, observando o Estado de Minas Gerais, é maior do que a França, e a CEMIG, essa grande empresa com funcionários da mais alta qualidade, como falei aqui, e o Elezer, mais o Ricardo, mais a equipe deles lá, nos atende muito bem. Mas precisamos, realmente, de ter... É no Estado todo essa reclamação, no Triângulo, no Sul, no Noroeste, no Norte, no Jequitonha, na região de V. Exª, Busco. É no Estado todo, no Sul, enfim. E nós precisamos, realmente, dar uma resposta da CEMIG com mais celeridade. Então, já cobramos. Montes Claros também, nesses dias, várias pessoas do agronegócio nos procuraram, desde o pequeno até o grande, com a falta de energia. E agora, iniciando o período chuvoso, fica muito mais grave essa situação. Então, eu quero, agora mesmo, estar lá o prefeito de Rio Pardo, Tuquinha, no nosso gabinete, estar lá o prefeito de Monte Azul, doutor Paulo, no nosso gabinete, e, realmente, em reunião com o pessoal da CEMIG, para que possa atender a população dessas cidades, principalmente a população da zona rural. Então, nós vamos solicitar esse requerimento, em nome da comissão, que a CEMIG possa prestar esclarecimento nas demandas que nós já enviamos e que possa atender com maior celeridade. Fazer esse requerimento e, também, posteriormente, vamos marcar, solicitar uma reunião que já pedimos com o presidente da CEMIG e com o doutor Marney, que é o diretor de distribuição e responsável por essa área. Então, está sendo digitado o requerimento. Mas eu quero, mais uma vez, dizer que a CEMIG é essa grande empresa, que nós temos que zelar por ela. A empresa que deu, segundo o próprio presidente Reinaldo, R$ 5 bilhões de lucro no ano passado. E nós precisamos que a maioria desses lucros possam ser investidos lá na ponta, para o consumidor, para que ele possa produzir, gerar mais emprego, renda para a população mineira, principalmente na questão do agronegócio, onde o nosso Estado está despontando, é líder no agronegócio e, logicamente, gera muitos empregos, muita renda e, principalmente, também gera receita para os municípios e para o Estado. Então, é de muito importante, sempre falei, desde que eu cheguei aqui, em 1995, a CEMIG é a maior mola propulsora de desenvolvimento do nosso Estado. Tanto é que nós aprovamos nessa comissão, o deputado Bosco, o deputado Ricardo, não estava aqui ainda, em 2017, aprovamos a lei que isenta do ICMS a energia solar fototaica. Então, nós saímos de zero, praticamente, um traço e, hoje, nós temos 3,3 gigas de energia solar fotovoltaica em geração distribuída. Nós temos quase 4 gigas de energia centralizada, uma das grandes plantas. É o Estado que mais gera energia fotovoltaica no nosso país. 20% de tudo que é gerado de energia fotovoltaica no nosso Estado é de Minas Gerais. ou, perdão, de 20% de tudo que é gerado de energia fotovoltaica no nosso país, 20% é daqui de Minas Gerais. Então, por isso, foi muito importante a nossa lei e que incentivou não só Minas Gerais, mas também todos os Estados da Federação. Então, roda o Estado todo e tenha todos os Estados do Brasil e as pessoas sempre nos agradecem por ter tomado essa iniciativa aqui e que refletiu nos outros Estados. O Brasil hoje está com 30 gigas de energia solar fotovoltaica entre mais de 30 gigas entre centralizada e também GD. E hoje nós temos os reservatórios preservados porque choveu muito, mas principalmente o deputado Ricardo, deputado Boço, porque na hora do pico de meio-dia, uma hora, duas horas à tarde, com esse calorão de 40, 50 graus, os ar-condicionados todos ligados e nós temos mais de 30 gigas de energia solar fotovoltaica para que possa realmente ter as baterias de água, as hidrelétricas segurando essas águas. Então, é muito importante. Vou ler o requerimento aqui. que você propôs, mas vai ser em nome da comissão devido à importância. Excelente, senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, os deputados que subscrevem requeram a excelência dos termos do artigo 103.3, a linha A, do regimento interno, seja encaminhada à Companhia Energética da Comissão de Minas Gerais, CEMIG, em Belo Horizonte, pedido de providências para a resposta às demandas já encaminhadas pela Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa por meio de requerimento de pedido de providências de informações e ainda que há presente relatório de disponibilidade de energia em todos os municípios do Estado de Minas Gerais nos últimos 30 dias. Sala das Comissões, deputado Gil Pereira, presidente da comissão, deputado Ricardo Campos, deputado Busco, que encaminham e pedem celeridade ao presidente Reinaldo da CEMIG. Mais uma vez, eu quero parabenizar e agradecer aos colaboradores que nos atendem muito bem lá. Volto a falar, nós vamos lá, o doutor Aliazé, a doutora Roberta também, o Ricardo, o João Paulo, enfim, todos, o doutor Marney, a gente fica muito agradecido, mas pedimos que essas solicitações possam ter uma resposta com maior celeridade. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos deputados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, deputado Busco, deputado Ricardo Campos, deputado Adriano Alvarenga, deputado Cássio, que estiveram presentes nesta reunião. Muito obrigado a todos e um bom dia.